Oi corações, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos ótimos, né? Hoje o videozinho de hoje aqui, amor, eu vou mostrar pra vocês como eu preparo a minha pele quando fazer a maquiagem, né? Mas eu vou fazer só a parte da pele, né? Como eu faço aqui a pele para ir em um casamento, no culto, domingo à noite, para ir em uma formatura, nada muito exagerado, mas é do jeito que eu uso, né? E eu vim mostrar aqui pra vocês. Pra começar, eu vou usar esse tônico aqui da Nivea, né? Já lavei o rosto com sabonete, aí eu vou aqui, ó, passar, né? Pra tirar todo o resto de sujidade, o que fica, né? Na gente, na pele, que o sabonete não consegue tirar. Fazendo isso, né? A gente deixa dar uma secadinha aqui, e aí eu vou pro hidratante. Hidratante eu uso esse aqui da Nivea. Minha pele é oleosa, eu tenho muitos poros, né? Aí, ó, passo aqui, principalmente nessa região, ó. Essa região que eu mais, né? Meus poros são abertos, mas por que a minha pele é oleosa, os poros é muito, muito aberto mesmo, sabe? E o... que eu passei o hidratante, eu vou passar esse sérum da... no... nem sei falar esse nome, gente, esse aqui, ó. Não sei, acho que nem dá pra focar, tá vendo? Quem usa ele muito, eu vejo aí em vídeos, é a Mari Maria, né? Ele tem ácido e alurônico, e aí é muito bom. Eu gosto de usar, porque rejuvenesce, né? Trabalha bem aqui os poros abertos. Aí passo ele, porque ele deixa assim, gente, uma pele lisinha. Olha! Uma pele super hidratada. Aí agora eu deixo secar. Agora que secou, eu vou usar... vou passar a base, né? Vou começar aqui pela base. A base eu uso essa da Ruby Rose, efeito mate. Ela é a número 3. Feito isso, agora eu pego essa esponjinha aqui, ó, e vou dar... leve as batidinhas, né? Pra ir dando um acabamento, né? Da pele. Prontinho. Acabei de aplicar a base. Agora eu vou passar, fazer, né? Pra não ficar com essa cara chapada, eu faço agora o corretivo. O meu corretivo, eu vou usar o número 2. É o mesmo que eu uso pra delimitar a sobrancelha. Eu vou usar o número 2 também da Ruby Rose, ó. E já vem aqui, gente, com esse pincelzinho aqui, ó. Aplicador. Aí você... eu vou passando assim, ó. Nada... nada aquele triângulo assim, tchou. Certinho não. Eu gosto de fazer assim, hein? Aí... Aí eu passo aqui também, mas aqui é bem pouquinho. Aqui. Aqui no arco do cupido. Aqui no meu bigodinho chinês, tá vendo? Eu gosto de passar. Agora pra, né? Botei aqui a parte que vai iluminar, né? Corti, vai corrigir as orelhas, vai iluminar. Agora eu vou aqui, ó, nessa... Aqui nesse ossinho que tem aqui, vou fazer o quê? Trazer a sombra de volta do meu rosto. Aí eu tô usando aqui a número... A base número... Número 5, gente. Da Ruby Rose também. Tô usando... Número 5 não, número 15. Da Ruby Rose, ó. Eu vou aqui, ó, tá vendo? E passo ela aqui abaixo. Aí aqui, né? Pra poder trazer sombras de volta. A minha testa, né? Nós brincamos aqui na família, gente. A testa... Da família Lourenço. Aqui, ó, gente. Eu passo esse tom mais escuro... Aqui também, né? Pra trazer sombra. Eu vou esfumar tudo isso, né? Então eu começo aqui pelo... O tomzinho aqui branco. Pega a esponjinha limpa, né? Branco não, né? O tom mais claro. Onde eu tô iluminando, ó. Tá? Leves batidinhas... Que eu estou dando, amores. Né? Pra trazer uma leve iluminada, ó. Por que que eu passo no bigodinho finês? Porque, gente... O... A cor clara... Sai pra fora, né? E a cor escura, ela... O quê? Dá um ar de profundidade. Então eu quero que isso aqui venha mais pra frente, assim. Pra não ficar com essa... Então a gente faz isso. Aí agora com o mudulado e vai aqui esfumar o contorno, ó. Contorno da... Trazer toda uma sombra. Não é aquele contorno marcadão, não. Como eu disse pra vocês... É como eu faço sem fim, né? Assim, o pincelzinho tá aqui sujo e tá aquela base mais escura. Eu venho aqui, ó. Aqui assim, e... Né? É pra trazer uma sombrinha pro meu... Nariz. Tudo muito sutil, amores. Ó. Agora, como eu... É... Usei duas camadas, né? Aqui de corretivo e aqui do contorno. Eu vou agora selar isso com pó. Né? Translúster. Eu vou usar esse banana aqui, ó. Pó banana. Aí eu pego aqui, ó. E vamos colocar... Aqui, nesses lugares, ó. Você vai o quê? Depositando. Não puxando. Só de... Depositando, ó. Nessa região aqui. Parcelar tudo, gente. O que a gente colocou aqui, ó. Ó. Deposita aqui, ó. Gosto aqui nesse cantinho. Deposita aqui, ó. Aqui, ó. Na sombra... Na testa. Parcelar a parte do contorno. Eu vou usar essa corzinha aqui, ó. Parcelar a parte do contorno. Vou passar aqui, ó. Depositar também, ó. Em cima da parte que eu... Coloquei mais escurinho aqui, né? Pra trazer... Sombra. Aqui, ó. Olha, gente. E agora, né? É só pegar, né? Esse pincel aqui mais fofinhão. E eu vou... O quê? Começar? Esfumar, né? Começa aqui pela parte clara. Esfumar aqui, ó. 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 Prontinho, ó. Depois de tudo esfumado. Aí você volta, ó. Olha, né? Pra ver se tá tudo... Ok. E se você vê que tem necessidade, você volta aqui, ó. Com pó. Com pó mais escuro. Contorno, né? Ó. E prontinho. Né? Esfuma, 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 ó. Agora a gente vai passar o blush. Né? Eu vou usar esse também, dessa paleta. Esse aqui, ó. O blush é sempre aqui na maçã do rosto, ó. Passando e levando. Viu, gente? Porque... Pra não ficar só aquela marca aqui. Eu acho mais bonito passar e levar. Olha. Aqui o vedo. Ó. Olha, gente. Traz aqui na pontinha do anoreço. Feito isso, agora a gente vai usar o quê? Uma pluma fixadora, né? Então, ó. Está agitadinho aí. Pode tirar esse aspecto de pó, sabe? Aí você fala, molhou, estrogou tudo. Não. Agora esperar secar. Né? Pronto, amores. Olha como ficou o resultado da pele. Tá vendo? Já secou. Agora eu vou passar, né? Está quase sequinho, sabe? Não tem uns lugares ainda que falta secar. Vou usar esse iluminador da Miss Lali, né? Aí eu pego aqui com o dedo mesmo, ó. Pego com o dedo mesmo e vou aqui, ó. Na pontinha do nariz. Eu gosto de passar um pouquinho aqui, ó. Opa, caiu aqui. Isso acontece, ó. Quando cai assim, você vem, ó. Na pontinha. Aqui, ó. E aqui, ó. Não gosto de muito iluminador nessa região aqui, não. Então, eu passo bem pouquinho. E gosto desse da Miss Lali, porque ele dá um destaquezinho aqui no nariz. E gosto também de passar aqui, ó. No arco do curvilho. Olha! Enfim, gente. O resultado da pele foi esse, né? Como o vídeo aqui hoje foi de pele, foi esse. Mas eu vou aqui, antes de finalizar o vídeo, passar. Dar uma limpadinha aqui na sobraceira. Passar um batonzinho, um rimeozinho aqui nos olhos. Para dar um, mais ou menos, uma noção de como fica, tá? E aí, pessoal? Gostou aqui do resultado da pele? Olha! Como ela ficou. E aí? O que vocês acharam? Né? Passei um gloss. Passei um rimeozinho aqui, bem de leve. Deu ajeitadinha na sobraceira. Para que vocês vejam se a pele, assim, com mais clareza, né? Porque quando a gente... Só a pele só. E como o vídeo hoje é só eu falando como eu faço a pele para ir em um lugar, assim, mais incrementadozinho, né? Esse é o meu estilo, né? Espero que vocês tenham gostado aqui do resultado. Mas aí é só você imaginar como seria aqui agora com os olhinhos de boneca, né? Com cílios e com batonzão aqui. Um olho bem esfumado, né? Cabelo já no jeito. Ficaria, né? Top mesmo. Então, né? Já dá para vocês terem uma noção aqui. Espero que vocês tenham gostado. Beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!